Olá, eu sou a Madama Brona, sou astróloga, e esse vídeo aqui é pra gente falar um pouquinho sobre os arquétipos de Lua, Lilith, Saturno. Pra falar sobre isso, eu quero puxar aqui pra nossa conversa um filme belíssimo que tá em cartaz aí nos cinemas de todo o Brasil, que é A Vida Invisível, do diretor Karim Ainus. Essa é uma história adaptada do livro da Marta Batalha, chamada A Vida Invisível de Aurídez Cigusmão. E esse filme conta, infelizmente, uma história que é muito comum aí na vida, enfim, da nossa família, das nossas mães, das nossas tias, das nossas avós e das nossas bisavós. A história é centrada na relação entre duas irmãs, Guida e Eurídice. É muito interessante porque elas são duas irmãs e elas têm personalidades muito diferentes, mas elas têm uma conexão muito profunda. Elas ficam muito fortes juntas. Guida é a irmã mais extrovertida, que gosta de festa, que é insubordinada, que não, enfim, que não se deixa dominar, que faz o que bem entende, que é aventureira, que quer voar as tranças pelo mundo. Ela é engravida numa relação fora do casamento, então, quando ela mais precisa de ajuda, ela é colocada, ela é expulsa de casa. E Eurídice, que é a irmã mais introspectiva, que é uma irmã mais... que ela tem uma personalidade também mais sensível. Ela é uma artista, ela é pianista. A Eurídice se casa e se torna uma dona de casa exemplar. Então, a história já conta bem esse lado, essa diferença. E é aí que, na minha cabeça, fez todo sentido as mitologias da Lua e de Lilith. E esse mito conta que Lilith era a primeira mulher de Adão. Adão exigia que ele tivesse o poder de controle, de domínio, e que a Lilith, na verdade, era uma insubordinada, que ela queria igualdade, ela não via Adão como superior. Ela nem foi expulsa do paraíso, ela foi embora. Foda-se, entendeu? Eu não vou ficar aqui, fica você com esse paraíso aí, eu prefiro ir pro deserto, eu prefiro ir pra longe, me exilar. Aquela mulher maligna, que não quer agradar homem nenhum, que ela não tá interessada em se manter domesticada. É uma mulher livre, que luta pela sua autonomia. É por isso que a Lilith, astrologicamente, que é o apogeu lunar, que é o ponto mais afastado da Terra. Tem esse significado de falar de tudo que é o exílio, o abandono, o distanciamento. E eu vejo muito a Guida como Lilith, porque o pai dela não quer ajudar ela, expulsa ela de casa, né? Ela tá grávida, com barrigão, enfim. Mas ela também não tem a menor vontade de ficar pedindo desculpas e querendo voltar e pedir ajuda pro pai dela. Na verdade, ela vai embora e ela quer manter muito a liberdade dela. E a Euridice, ela representa o lado Lua-Eva, a que cuida, a que tá ali presente, a que tem a atenção, que também faz o papel reprodutivo, né? Que gesta, é muito mais dentro dos conformes, né? Da justiça de Adão. E a Lua é esse astro, né? Que é a mãe da Terra, que fica ao redor, cuidando da Terra, né? Então, a Lua tá muito ligada a essa parte feminina da vida, que não tá só nas mulheres, né? Que tá em todas as pessoas. E Saturno, né? O filme tem uma atmosfera muito saturnina. A restrição, a separação que existe entre as irmãs também, né? E essa imposição patriarcal de se colocar no meio. Porque entre guida e Euridice tem o pai, tem o marido, tem o médico-psiquiatra, tem a cidade do Rio de Janeiro, que existe muito um conluio, né? De, enfim, rejeitar essa figura, né? Dessa mulher indesejada, insubordinada, que é a Lilith Guida. E esse cercamento que eles fazem na Lua-Eva ali, que é a Euridice. Tem muito um quê de ridículo nos personagens masculinos nesse filme. Porque é essa mediocridade que eles precisam afastar. Porque se as irmãs estivessem próximas, se elas tivessem permanecido juntas, as duas teriam sido muito mais fortes. É isso, gente. Me digam aí se vocês têm mais interesse nesse papo de Lilith, de Lua. Vale muito a pena ver o filme, porque ele é belíssimo e ele traz uma sensação toda. E já falo, né? É drama, a gente vai chorar. Se preparem, tá? Mas depois que vocês verem o filme, voltem aqui, tá bom? E daí a gente pensa juntas sobre isso. Beijo! Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E pra mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clique, 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 clique.